Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? É claro! Esse outro vídeo rápido é pra falar sobre o Planets vs Ombuds 2 Eclipse E lá vamos nós! Hoje de manhã ou de madrugada, eu não vi o horário GoodP postou um vídeo falando sobre essa nova atualização Como instalar ela Estamos na versão Planets vs Ombuds 2 Eclipse Alpha 2 E por que está tudo bloqueado? Não sei Porque ele não atualizou o save E aqui nós temos bastante novidades Como por exemplo, Planets vs Ombuds Alpha Como? Esse daqui é o primeiro episódio Explicando algumas novidades que o Eclipse da versão antiga não possuía aqui Outra vez Começando pelo início né Hardcore Brincadeira bicho! Olha só A gente tem É... como é? São 10 de 10 né Nós possuímos 100 fases no nível Hardcore Ou seja, todos os níveis do 1 ao 10 do Egito Antigo Que é da história normal Eles serão muito mais difíceis aqui no modo Hardcore Não me diga E bom, como eu estou jogando agora né Para saber as novas atualizações Eu não posso falar muito sobre o mod Tipo, olha aqui o Zoom Tem um... o negócio das meta Beleza Será que vai ter meta? Ou vamos ter que usar elas para alguma outra coisa? Ah, eu não sei Temos plantas novas E os negocinhos aqui estão totalmente diferentes Estão bem bacaninhas mesmo E já temos também diferenças aqui ó O negócio está bem diferente Desculpa se vocês tiverem um barulhinho de chuvisco É porque está chuviscando né E olha isso Bonito! É da versão 1.0 8.9.1 do Planet of the Zombies Até a tela de início ó Mudou Olha que bacana E bom Esse foi o primeiro episódio de Planet of the Zombies Alpha E nós iremos jogar Esse jogo desde o início Porque o modo história Foi totalmente modificado Olha aqui A gente consegue essa estrela No nível lá do... Lá da cidade perdida E aqui a gente consegue ele aqui ó O super level também está diferente As plantas que a gente coleta não estão mais no lugar certo Estão completamente trocadas E eu quero muito De jogar com vocês Essa nova atualização Do mesmo jeito como foi o Eclipse normal Uma vez por semana Terá Eclipse Ou seja Terça-feira vai ser vídeo de computador Ou de celular Depende do que eu quiser gravar E Sexta-feira será vídeo de Eclipse E é isso Algumas atualizações Sobre o Planet of the Zombies Eclise Então Obrigado por assistir Deixe seu like Se inscreva no canal E bom Até terça-feira Com o vídeo de Provavelmente O vídeo de Friday Night Funk Versus Bob O Bob doido lá do olhão Fui E aí E aí E aí E aí E aí